O nosso Brasil em dia está quase terminando, Ana, mas nada melhor do que a gente falar um pouquinho da cultura e do cinema brasileiros. Foram retomadas no Palácio da Alvorada as sessões da Sétima Arte, num aceno para a valorização desse setor aqui no país. É, valorização que também passa pela Mostra Cinemas Negros, que ocorre nesse fim de semana aqui em Brasília, em homenagem ao Dia Nacional da Consciência Negra, comemorado na próxima segunda, dia 20 de novembro. Quem tem mais detalhes desses eventos artísticos é o repórter Pablo Mundim, que fala com a gente ao vivo, direto, do Palácio da Alvorada. Boa noite, Pablo. Boa noite, Ana, Roberto e a você que nos assiste. Hoje é dia de reinauguração do cinema aqui no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República. O Cine Alvorada, como é conhecido, foi criado para dar visibilidade à produção audiovisual brasileira. Nos últimos meses, o espaço, que fica no subsolo da residência, passou por uma reforma, uma recuperação da infraestrutura do cinema. E já na primeira sessão do Cine Alvorada, o filme Saudosa Maloca, que conta a história de Adoniram Barbosa e dois amigos na Maloca, antigo casario na região central da cidade de São Paulo. O presidente Lula e a primeira-dama, Janja Lula da Silva, participaram do evento, além do diretor do filme, Pedro Serrano, e o músico e ator, Paulo Miklos. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, falou sobre o retorno do Cine Alvorada. Acompanhe. Rearticulando uma ação que fortalece o cinema nacional, fortalece a produção nacional de cinema. E eu, como artista, fico feliz até por estar estreando com o filme que fala do Adoniram Barbosa, a sua obra. É um personagem importante na música popular brasileira, na cultura brasileira, e que certamente teremos outros filmes com essa temática aqui. Já a partir de amanhã, a agenda cultural será no Cine Brasília, na Asa Sul do Plano Piloto, mais ou menos uns 10 quilômetros aqui do Palácio da Alvorada. Por lá, acontece a mostra Debates Cinemas Negros, evento que tem o apoio do governo federal e faz parte da comemoração no Mês da Consciência Negra. Serão três dias de programação com mesas de debates e sessões de filme. E a entrada, claro, é gratuita, vale muito a pena conferir. Uma boa sexta-feira para todo mundo, um bom feriado, eu volto com vocês. Uma baita agenda cultural aqui, né, Roberto? Excelente dica, Pablo. Obrigado. Bom final de semana.